E quando perde a razão, não sabe quem vai machucar Ô pessoalinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu com você, você comigo Vamos aqui, a pai tem que fazer vídeo de live demais, que já aconteceu, live tá acontecendo E vamos falar da live do Chitãozinho e Chororó Dudu, mas foi uma live curta, foi uma live diferente, foi uma live esquisita Explica aí, você vai fazer um vídeo sobre isso mesmo? É claro que eu vou primeiro, porque é Chitãozinho e Chororó Então, respeitemos os mestres, respeitemos os professores Porque professor é aquele que tem muito a ensinar e ensina numa facilidade danada E ali tem o que ensinar, viu? E nós muito a aprender Mas antes de mais nada, tô aqui Dudu nos comentários Qual que era a expectativa da live do Chitãozinho e Chororó quando anunciou o que ia ter? Quando anunciou o que ia ter, eu falei Nossa, prepara porque essa vai ser épica Na minha opinião, tinha tudo pra ser a melhor live Quando a do Bruno Marrone aconteceu e a gente falou assim, ó A melhor, a melhor live, a melhor live Dificilmente vai ser superada Aí eu falei, só vai ser superada pela do Chitãozinho e Chororó Eu cheguei a falar isso antes da live do Chitãozinho e Chororó acontecer A gente sabe do que se trata Chitãozinho e Chororó Minha dicção hoje tá boa Tá falando Chororó muito fácil, ó Chitãozinho e Chororó Normalmente Chororó Chororó Tá fácil hoje A expectativa também de um repertório maravilhoso 100% Sertanejo na aveia Sertanejo, véi Raiz Modão A expectativa de uma aula para a nova geração Aconteceu que foi uma live que não era live Por quê? Chitãozinho e Chororó De novo, eu falei muito bem Chitãozinho e Chororó Eles estão participando de um projeto Estão reunindo ali alguns artistas Vi que tem alguns artistas ali do mesmo escritório, inclusive E estão fazendo esses shows Poderíamos chamar de shows pela internet Quase um DVD para a internet Onde cada um tá na sua casa Eles estão ali com os fones Estão ouvindo ali alguma coisa Os cliques, eles estão gravando Aí depois junta tudo e fica aquela coisa bonita Mas aí não é live Porque pra quem ainda não pegou o espírito da coisa Live é ao vivo Obviamente, mas obviamente Não estamos aqui questionando Mas nem se eu fosse maluco A qualidade de Tranchororó Eles não precisam de edição pra cantar bem Eles não precisam de afinador no computador Nunca, mas nunca O negócio é aquela coisa visual Que nós fãs queríamos ver, né Naquele estilo do Bruno Marrone mesmo Cada um ali, longinho do outro aqui Sentadinho Com violão, com outro Aquela coisa simples Voz de violão E tome voz De Tranchororó Toma Você não queria voz de Tranchororó Então toma É porque era isso que a gente estava esperando Aquela interação ao vivo, né Você vê lá o Tranchororó falando aí Tem quantas pessoas assistindo a gente? Vocês que estão assistindo aí Um abraço pro estado do Sergipe Então faltou essa interação Pois não foi uma live Mas eu entendo o propósito do projeto Que eles estão participando Se fosse uma live mesmo Tinha tudo pra ser a melhor Tinha tudo pra ser a melhor live Mas o propósito do projeto É o distanciamento O distanciamento social Nesse momento que estamos vivendo aí Da pandemia E também Por Chitãozinho e Charoró Serem considerados Do grupo de risco Não faz sentido Claro que faz Não vamos ficar aqui julgando também não É super compreensível É um motivo mais que plausível Em relação a qualidade Mesmo que não tenha sido Uma live mesmo É inquestionável De toda forma É uma aula Em relação ao repertório Um clássico atrás do outro Eles eternizaram músicas Na nossa música sertaneja Acredito que será assim também A live que estão anunciando Dos amigos Pois se Chitãozinho e Charoró Tiveram que ter o distanciamento Entre eles Nesse momento Você acha que os amigos Estariam juntos? Agora fica meio óbvio Também tem a opção De ser uma retransmissão Ou uma transmissão inédita De algum show dos amigos Que fizeram aí O ano passado no Brasil inteiro Inclusive eu estava em São Paulo Foi maravilhoso Agora imagina aqui comigo Agora vamos sonhar aqui um pouco Imagina a live do Chitão de Charoró Acontecendo mesmo Aquela live Voz e violão Voz e violão Eu não queria nem batuque Queria nem carrom Voz e violão Pro Chitão de Charoró Imagina o Charoró Fazendo a galopeira Eu tô falando muito Charoró Porque eu tô muito orgulhoso Da minha dicção Imagina o Charoró Fazendo a galopeira Na voz e violão Segurando aquele Massa de segundo Que ele consegue E você lá segurando Seu copinho assim Babando Babando a pinga Tudo de volta no copo Cacetada Agora uma coisa Que chama atenção no Charoró Mesmo que tenha sido Aquela live Daquele jeito que foi É a habilidade E toda a categoria Que ele tem Pra tocar instrumentos Principalmente o violão Isso mostra que ele Não é só um cantor De respeito né Esse cantor que a gente vive Babando aqui no canal Com toda a razão do mundo Mas também É um músico Extremamente competente Dá pra você ver no Charoró Que ele se dedica Na questão de instrumento Assim ó Ele não se contenta Com o básico Ele não se contenta Com o mais ou menos A gente vê Estampado na cara do Charoró Como ele é perfeccionista Mas não aquele perfeccionista Também chato Aquele cara que E até faz mal pra ele Tanto perfeccionismo Mas aquele cara que Faz a coisa pensando Quero entregar Uma coisa agradável Não é só cantando Que o Charoró Dá aula não Em todos os aspectos Fala Luiz Tava apagado Deixa eu te falar Eu tô gravando aqui um vídeo Já eu te ligo Pode ser? Senão eu me perco No dia aqui todinho Beijão, beijão E eu vou falar mais um pouco Aqui o porquê Que ele também é uma aula Em outros aspectos No pessoal mesmo Uma coisa que a gente Não ia ver na live Se a live fosse uma live mesmo Era a bebedeira Primeiro O Chitãozinho Se eu não me engano Ele bebe Ele bebe Mas aparentemente Pra nós fãs O que transparece Pra nós fãs Que bebe moderadamente Nunca vimos aí O Chitãozinho Não, nunca vimos Eu já vi ele falando Que bebe Cerveja ali E tal Agora o Charoró Não O Charoró não Tá pra nascer o dia Que a gente vai ver O Charoró fazendo um show Fazendo uma apresentação E bebendo coisas alcoólicas Tá pra nascer Tá aí um cara focado Um cara que separa os momentos Na cabeça dele Tudo tem Um momento certo E ele tá certo Nós aqui é errado Tu tem um momento certo Tem hora pra tudo Charoró é um sertanejo Que não bebe Não fuma E talvez Talvez com a incerteza Seja esse um dos motivos De ter 50 anos de carreira 50 anos diretão Cantando cada vez melhor Você entendeu o que eu falei? Você tá entendendo? Deixa eu repetir Cantando há 50 anos E a voz ficando cada vez melhor Mais gostosa de se ouvir Uma coisa que naturalmente A gente consegue observar Que cantores De acordo com o tempo Vai perdendo uma potência Vai perdendo aqui um brilho na voz Estamos falando de um cara De 50 anos de carreira Que tá melhorando a voz É esse cara que você tem que seguir É esse cara que tem que te inspirar Você cantor da nova geração Você que não é famoso Você que canta aí na sua cidade Só Se inspire nisso Sucesso é cantar 50 anos Ter uma voz maravilhosa E ter o respeito do público Igual o Chitãozinho Charoró tem Isso é sucesso Então é isso aí Deixa aqui nos comentários O que você achou do show deles virtual Desabafa aqui Deixa o like no vídeo se você gostou Beijo no seu coração E até o próximo vídeo Agora eu tô falando isso todo vídeo Agora Beijo no seu coração Até o próximo vídeo Não bebe Não fuma E Talvez Talvez não pode Aí eu não percebi isso Só tô percebendo E aí